Mais uma obra está sendo realizada pela Prefeitura de Rio Branco por meio da Empresa Municipal de Urbanização, Imurbe. A obra está sendo executada entre os bairros Boa União e Bahia Nova, na rua Boa União. Aproximadamente um quilômetro está passando por serviços de tapa-buracos e remendo profundo. A rua se encontrava em péssima condição de trafegabilidade, mas agora com a melhoria realizada pela Prefeitura está muito melhor. É o que afirma o entregador de água Eugênio Mesquita. Antes a gente nem passava aqui de bicicleta nem de moto, só aqueles panelãozão grande e agora está ótimo. O encarregado Pedro Cavalho disse que a obra está quase pronta para receber o revestimento com asfalto. Estamos quase terminando já, estamos fazendo aqui um trabalho de remendo profundo, troca de solo, tirando todos os borrachudos que tem. Para em seguida vai vir um revestimento, tapa-buracos com asfalto. Legenda Adriana Zanotto